Olá pessoal, hoje iremos falar sobre um assunto nada agradável. Vamos falar sobre algumas famosas que foram abusadas sexualmente na infância e você não sabia. Xuxa Nós achamos que somos culpados. Eu sempre achei que eu estava fazendo alguma coisa. Ou era minha roupa, ou era o que eu fazia que chamava a atenção. Então ao invés de falar para as pessoas, eu tinha vergonha. Me calava, me sentia mal, me sentia suja, me sentia errada. E se eu não tivesse uma mãe, se eu não tivesse o amor da minha mãe, eu teria ido embora. Porque o medo de você ter aquelas sensações de novo, passar por tudo isso, é muito grande. Só que eu não falei para minha mãe. Eu não tinha essa coragem de falar com ela. E a maioria das crianças e dos adolescentes passa por isso. Contou Xuxa em lágrimas ao Fantástico sobre os abusos sofridos até os 13 anos de idade. Por que isso não aconteceu uma vez? Para mim, aconteceram algumas vezes. Eu sei que a primeira vez, eu não sei direito a idade que eu tinha, mas eu era muito nova. Eu devia ter entre 4 e 5 anos, porque foi antes de eu sair do Sul. E a última vez foi aos 13 anos. Porque eu achava que o problema era comigo. Entendeu? Porque não foi uma vez só, não foi uma pessoa só. Foram algumas pessoas, sexo diferente, idade diferente. Por que comigo? Eu não sei te dizer. Luana Piovano A terrível situação também manchou o passado de Luana Piovano. Eu não fui violentada, fui tocada. Tinha uns 6, 8 anos, mas depois nunca mais aconteceu. Foram umas 4 vezes esse abuso. E até hoje tenho certa dificuldade quando vou ao ginecologista. E acho que é por conta disso. Acho que a médica desconfiou, porque eu tenho reações que sei que não são comuns. Contou em entrevista a Rede Record. Vale lembrar que pela Constituição Federal, qualquer ato libidinoso, ainda que não seja penetração, é considerado estruco. Eu fui tocada. Mas se você foi tocada, se alguma parte do teu corpo íntimo foi tocada, você foi abusada? Abusada. Ah, então eu fui abusada. Você tinha quantos anos? Eu tinha entre 6 e 8 anos, mas depois nunca mais aconteceu. E aconteceu umas 4 vezes esse abuso. Eu tenho uma certa dificuldade quando eu vou na ginecologista. Letícia Sabatella Durante a repercussão do movimento Meu Primeiro Assédio, que tomou conta das redes sociais, a atriz Letícia Sabatella, contou ter sido assediada aos 12 anos de idade. No relato publicado em seu Facebook, a famosa diz que enquanto voltava para casa após uma aula de balé, ao caminhar pela rua da sua casa, foi abordada pelo homem responsável pelo abuso. Luísa Brunet Em seu livro, Made in Brasil, a ex-modelo Luísa Brunet também revelou um caso semelhante. Aos 14 anos, enquanto trabalhava como doméstica em uma casa particular, era abusada pelo vizinho da família, um homem de cerca de 60 anos. E ela ainda fez uma revelação bem polêmica. A modelo contou que aos 14 anos, quando trabalhava de empregada doméstica, um vizinho de 60 anos levantou sua blusa, deixando seus seios à mostra. O homem ainda teria ameaçado Luísa. Pitch Outra vítima de abuso sexual é a cantora Pitch. Hoje, com 42 anos, a baiana revelou a violência em 2003, durante a participação em um programa de MTV. Ela contou que os ataques na infância partiram de uma empregada da casa, que a levava para o banheiro para acariciá-la. Andresa Uraque Abissimis Bumbum, que em agosto de 2015 lançou sua autobiografia intitulada Morri para Viver, que no mês de setembro do mesmo ano, ocupou o primeiro lugar em venda do ranking. Em entrevista, contou que o homem que vivia com sua mãe abusou dela sexualmente dos dois aos oito anos de idade. Eu fui abusada dos dois aos oito anos pelo marido dela, o Carlos Zambonato, que mora em Juiz, e está vivo. E eu espero que ele pague hoje, nem que seja com o desprezo das pessoas. E aí eu não fui criada, eu não tive o meu pai presente. Com oito anos, quando a esposa dele descobriu, eu fui morar com a minha mãe. E aí, nunca tive um bom relacionamento com a minha mãe, porque eu sempre fui rebaba de ela, nunca entendeu. E aí, aos 15 anos, no meu primeiro namorado, eu contei para a minha mãe que eu tinha, teoricamente, perdido a virgindade com o meu namorado na época. E eu contei para ele, porque eu não era mais virgem, né? Eu, na verdade, não sabia se eu era ou se não era. Aí, com 15 anos, a minha mãe ficou muito brava, porque ela tinha medo que eu engravidasse, e disse para ele, ó, ou você casa, ou é do meu jeito. E aí, o meu namorado na época, que é uma pessoa muito abençoada por Deus, a gente acabou casando, e foi casado durante seis anos. Decidi ter meu filho lindo, Arthur. E aí, o meu namorado na época, que é um ano de 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 um Obrigado.